Oi gente, tudo bem? Estou aqui para mais um vídeo de política e hoje nós vamos falar sobre os três poderes. E esse vídeo foi sugestão de uma seguidora lá do Instagram, então muito obrigada a quem sugeriu o vídeo. E gente, tô sempre ligadinha aí nos comentários, tá? Deixa aí nos comentários, tanto do Instagram quanto aqui do YouTube, os temas que vocês querem que eu converse com vocês sobre, tá? Então tô sempre ligadinha, pode ser que a sua sugestão seja o próximo vídeo, tá? Então no vídeo de hoje eu vou dar uma visão mais macro dos três poderes, né? Vou contar a história dos três poderes para vocês, como é que os três poderes se dividiram. E também vou explicar quem participa de cada um dos três poderes e o que cada um dos três poderes faz. E a gente tem conteúdo para fazer um vídeo específico para cada um dos três poderes, mas eu acho muito importante a gente ter essa visão mais geral e mais macro para a gente ter base, para poder realmente depois aprofundar em cada um dos três poderes, tá bom? Então antes da gente começar, não se esquece de você curtir o vídeo, compartilhar com aquele seu amigo que você acha que vai gostar muito de aprender sobre os três poderes ou sobre política em geral, que a gente já tem uma playlist aqui com bastante vídeo de política, com os temas mais diversos, de seguir o canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação e deixar aquele seu comentário com a sugestão, tá bom? Então vamos começar. Bom, acho que é de conhecimento comum que o nosso Estado é dividido em três poderes, né? Executivo, Legislativo e Judiciário, mas nem sempre foi assim. Ao longo da história, muitos pensadores já tiveram essa ideia de dividir o Estado em três poderes, né? Que é o que a gente chama de tripartite, poder tripartite, que é o poder dividido em três esferas. E o primeiro pensador que a gente tem ciência, que a gente tem conhecimento, que teve essa ideia de dividir o Estado em três poderes foi Aristóteles. E a gente pode perceber essa ideia dele na obra A Política, que eu, inclusive, já citei aqui pra vocês no vídeo que eu explico o que significa política. Vou deixar linkado aqui no izinho, caso você não tenha assistido, pra você ir lá assistir, tá? Então, Aristóteles, nessa obra, ele menciona a divisão do Estado em três órgãos, que seria o poder deliberativo, o poder executivo e o poder judiciário. Depois de Aristóteles, veio John Locke. E John Locke também tinha essa ideia de divisão do Estado em três poderes. E a gente pode perceber essa ideia de John Locke na obra Segundo o Tratado sobre o Governo Civil. E aí, John Locke vai dividir o poder, então, em três órgãos. O poder executivo, poder legislativo e o poder federativo. Em que, pra ele, o poder legislativo era o maior dos três poderes, o poder executivo aplicaria as leis e o poder federativo era diretamente relacionado ao poder executivo, mas era voltado à resolução de questões internacionais daquela governança. Mas a estrutura dos três poderes que a gente conhece e adota hoje é baseada na estrutura desenhada por Montesquieu, lá no século XVIII, quando os poderes absolutistas estavam declinando e começava a ser implementada a república e, em alguns países, também, a monarquia parlamentarista. É importante a gente frisar também que a estrutura dos três poderes que o Montesquieu desenvolveu, que é o que a gente utiliza hoje, ele só é aplicado em Estados democráticos de direito, tá? Então, em todo e qualquer Estado democrático de direito, vai haver essa divisão tripartite do poder. Então, Estados que não são democráticos não vão ter essa divisão tripartite do poder, tá? Bom, então, o nosso país, o Estado brasileiro, ele é dividido em três poderes, baseado na estrutura lá do Montesquieu, do século XVIII. E Montesquieu teve essa ideia de dividir os três poderes a fim de não deixar o poder de julgar, administrar e legislar todo na mão de um grupo. Porque, segundo Montesquieu, todo homem que detém todo o poder, ele tem a tendência de abusar do poder. Então, para evitar o abuso do poder, Montesquieu teve essa ideia de dividir o poder em executivo, legislativo e judiciário, que é o que a gente aplica hoje aqui no nosso Estado. Afinal de contas, o que cada um dos poderes faz? Vamos começar pelo poder executivo, tá? No poder executivo, bem como diz a palavra, o poder executivo executa as leis. Então, no poder executivo, o que vai ser feito? Governar o povo, administrar os interesses públicos, aplicar as leis, perceber as necessidades do povo. Tudo isso é feito no poder executivo. Então, para quem tem dúvida, quem participa do poder executivo no âmbito federal são o presidente da república, os ministros que são indicados pelo presidente da república, os secretários, os conselhos de política pública, os órgãos de administração pública. Todos esses, no âmbito federal, fazem parte do poder executivo. Se a gente pensar, então, na esfera estadual, quem participa do poder executivo são os secretários e os governadores. E na esfera municipal, são os secretários municipais e os prefeitos. Também cabe ao poder executivo, principalmente ao presidente da república, sancionar ou vetar políticas que tenham sido aprovadas no Congresso Nacional. Isso não quer dizer que o poder executivo é superior ou maior que os outros dois poderes, o poder judiciário e legislativo. Muito pelo contrário. Os três poderes, eles devem coexistir, os três têm o mesmo nível de importância, um não funciona sem o outro. Então, os três poderes, eles devem trabalhar juntos. Não há um poder que seja superior ao outro, tá? Então, é muito importante a gente ter isso em mente. Os três poderes coexistem, nenhum é maior do que o outro, tá bom? Já o poder legislativo tem o papel de criar e aprovar as leis e também de supervisionar, fiscalizar o poder executivo. Então, o poder legislativo vai verificar se o poder executivo realmente está representando o povo, se está obedecendo a Constituição, se o poder executivo está garantindo as políticas de direitos básicos à população, se o poder executivo tem criado planos de ação ou políticas públicas para atender esses direitos básicos e essas necessidades da população. E também o poder legislativo, como eu mencionei, vai criar e aprovar as leis, tá bom? Então, a gente pode dizer que os participantes do poder legislativo em âmbito federal são os deputados federais e os senadores, no âmbito estadual, os deputados estaduais, e no âmbito municipal, os vereadores. A gente pode ter ideia, talvez, de por pensar que o poder legislativo fiscaliza o poder executivo, né? De o poder legislativo fiscalizar as questões administrativas, político-administrativas, as questões financeiras, orçamentárias, fiscalizar as contas públicas, talvez o poder legislativo seja superior aos demais poderes, né? Mas, como eu mencionei, quando eu falei sobre o poder executivo, não há um poder maior que o outro. Todos os poderes coexistem, dependem um do outro e são igualmente importantes e necessários, tá? E, por fim, então, o poder judiciário vem para interpretar as leis que foram desenvolvidas pelo poder legislativo para julgar casos baseados na lei. Então, esse julgamento vai ser baseado nas leis e também para aplicar a lei, né? Quando houver, por exemplo, um conflito de interesses. Então, é o poder judiciário que vai vir e dizer olha, deve ser feito tal coisa porque a lei diz isso. Então, o poder judiciário tem esse papel. E, como participantes do poder judiciário, a gente pode citar os juízes mesmo, os juízes de tribunal. A gente pode citar também os promotores de justiça, os ministros, os desembargadores. Todas essas pessoas participam do poder judiciário. E, caso você esteja com alguma dúvida ainda de que o nosso Estado brasileiro é dividido nos três poderes, judiciário, legislativo e executivo, os três poderes estão descritos na nossa Constituição de 88. Então, sim, o Brasil tem o Estado dividido em três poderes, esses que eu acabei de mencionar, tá? E também é muito importante a gente mencionar que os três poderes na Constituição brasileira são consideradas cláusula pétrea. O que que isso significa? Que é algo que não pode ser alterado de maneira nenhuma. Não é possível fazer nenhuma emenda constitucional, nem nada, alterando isso, tá? Então, nós temos os três poderes como cláusula pétrea na nossa Constituição. Bom, gente, é isso. A gente só precisa ter em mente que os três poderes são igualmente necessários, igualmente importantes. Claro que vai ter aí uma independência harmônica de cada um, né? Porque cada um dos três poderes vai ter o seu papel individual, vai ter a sua função individual, mas nenhum dos três poderes pode sobrepor ao outro, né? Então, nenhum pode invalidar o outro poder ou sobrepor o outro poder. Os três são igualmente necessários, igualmente importantes, e como eu falei no início desse vídeo, os três poderes coexistem. Então, é preciso a existência dos três poderes para que o nosso Estado realmente execute o seu papel de Estado, né? E atenda a população, e também se fiscalize, e haja esse ciclo harmônico estatal, tá? E que o poder não fique em uma única mão, como ficava nos poderes absolutistas. Então, gente, eu espero que, de alguma maneira, esse vídeo tenha sido útil para você, que você tenha entendido tudo, e que tenha sido claro para você a minha explicação. Se você gostou, não se esquece, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, deixa aí nos comentários a sua sugestão para vídeos futuros, e também compartilhe com aquele seu amigo que você acha que ele gostaria muito de aprender sobre política e sobre os três poderes, talvez, né? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.